Agradeço a todos os amigos e amigos presentes nessa audiência pública. Quero cumprimentar especialmente aos componentes da mesa, também cumprimentar os colegas vereadores e vereadores que aqui estão para discutir esse tema tão importante que é esse encaminhamento feito pelo prefeito, na última sexta-feira, hoje, completos exatamente oito dias, dos aniversos previstos da Lei 7.400.08, que é o BDDU, que desde o seu início da discussão em 2005, 2006, 2007, tem trazido o questionamento por parte do segmento da sociedade civil organizada, mas queria dizer, inicialmente, que a Câmara tem todos os pré-requisitos para concordar audiências públicas. Digo isso porque, como presidente da Comissão de Orçamento de Finanças e também presidente da Comissão de Acompanhamento dos Empreendimentos da Copa, nós dizemos, após a aprovação, é claro, na nossa casa, várias e várias discussões voltadas, tanto para aquilo que o povo espera como legado que a Copa possa trazer para Salvador, tanto quando, que estamos discutindo aqui, mais dois outros encaminhamentos que são o orçamento de 2012 e a reforma da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. Portanto, não há nenhum questionamento a respeito dessa condução que a presidência, através do presidente, pediu, convocou para hoje. Se a justiça vai ou não, a procuradoria vai ou não encaminhar a justiça para ver se realmente representa aquilo que se expressa dentro da lei ou no momento. Agora, eu também fico questionando a celeridade dos questionamentos feitos pela Câmara e, diretamente, quando nós encaminhamos, por exemplo, a sexta vara da Fazenda Pública, para que pudéssemos nós instalar aqui uma comissão especial de investigação sobre a possibilidade e irregularidade da produção do sistema de saúde, tanto a nível estadual como municipal. E a sexta vara, até hoje, depois de 60 dias, ainda não se pronunciou, foi encaminhamento que veio pelo querido vereador, auxílio da anunciação. Mas, queria dizer que o projeto, são dois momentos que nós temos que discutir aqui. O primeiro é exatamente a mensagem 28 em 2011, onde o prefeito encaminha, segundo ele, nesse encaminhamento que fez a casa, um pedido do governador do estado para que nós pudéssemos discutir alterações nas corrigonais das zonas voltadas no entorno da Ponte Nova, que é uma área de 116 mil metros quadrados, né? E que possa, antes da aprovação da casa, realizar uma implantação, inclusive, do entorno da Ponte Nova, é claro, com aqueles estudos que são necessários através do direcionamento ambiental, do impacto viziano, do impacto ambiental, pois a obra já está em andamento, segundo de formações do próprio governo, mais de 30% já foi executada, e há uma preguiça muito grande, porque nós teremos em Salvador, em 2013, a Copa das Confederações e o tempo útil, porque, inclusive, o relógio foi colocado no entorno da Ponte Nova, uma bela festa feita também, seja os dirigentes que envolvem a Copa do Mundo e nós já estamos a fim de um dia para entregar esse estado. Então, de nós, visualizamos a proposição do que foi encaminhado pelo preguiço e lamento também a não presença aqui, nessa mesa, de um representante do governo municipal, mais precisamente, da Secretaria de Planejamento da CEDAM, para quem pudesse fazer, realmente, uma análise mais aberta, mais prática, mais profunda do que foi e qual será o entorno da Ponte Nova que será modificado. Mas nós podemos levantar aqui quatro pontos fundamentais. Um primeiro ponto é a liberação do direito de construir nas zonas de bordo da rola. Essa é uma questão que está afligindo a todos que estão envolvidos na discussão da mensagem 28 e 28. O segundo é a possibilidade de sombreamento das praias de Salvador. Terceiro é a criação do gabarito. O quarto é a descaracterização dos imóveis a serem construídos. E quinto é uma indicação para a extensão do tempo da lei, possibilizando assim que a venda colocou-se inserida na operação do projeto de caminhado pelo Prefeito. É claro que são temas que têm, técnicamente, que serem analisadas. E, efetivamente, com as próximas audiências públicas que acontecerão em Itapuã e Itapajipe, no Rio de Janeiro, nós teremos aprofundamento. Mas hoje, com essa plateia aqui, seletiva, no sentido de conhecimento dessa situação, nós podemos aqui receber e absorver indicações para que possamos ter, efetivamente, um respeito daquilo que merece a cidade, que é a sociedade civil organizada. Então, parabéns a todos vocês e espero que nós possamos discutir até e que tenhamos um consenso no encaminhamento desse projeto. Muito obrigado.